Amém! O nome do povo e criou você! Você não sabe como muito com nada! Adiós, nós temos muito agora! Nós temos que pagar! Como se juntas! Não é isso ou não engraçaria como é! Não é isso ou não! A pessoa não sabe nada. Então a pessoa mora para mim e não tem minhas mãos. Comibid organized. Quando Saulo vai ficar comério? E esse survey não vem me Premiere? Para ver se a pessoa me diz respeito! Então eles não escrevem. mas a gente tem que fazer isso, temos que viver só a gravidade, mas a gente tem que viver só a gravidade, mas não o tempo todo, mas a gente pode viver mesmo, não obrigado a um livro exclusivo e fala sobre o livro da África, E quando a gente está fazendo isso? Eu não perguntei, fica? Eles não entendam isso? Eles não estão vendo, mas eles não voam. Eles não ficam mergulhosos e estavam a ouvir. Eles não estão no ponto de vista. Eles não estavam escutando. Eles pensaram que não teve vontade de se aceitar eles não escutarem. Eles não estão escutando e estarem no domínio E eles não mudam e não estão escutando. eles não inerriam os alunos eu pensei como a gente progredi es decir, eu conheço que as pessoas estão a contribuir e eles falam assim o nosso mito é muito ele é o grande ele é o grande eu conheço que o com Jesus o que ele não conhece ele não conhece ele não conhece Não, mas não tem aí que se fazer o tempo. Isso éノ quo que seja aí. Você está no embate. A é mas... Não há mas, não há mas... Você não sabe que é só o tabácio da coro? Você fala que os alunos estão assustados A coro do tabácio não, não tenho deslizador, né? Ele está no atrasado. Nós estamos no atrasado. Você está no atrasado. Mas não é? Sim, sim. Sim. O que é isso? O que é isso? Eu te digo, isso é muito bom. Eu estou dizendo que eu sou eu e a gente esposa. Eu sou eu. Eu vou dizer. Eu não estou com o teu dinheiro. Eu estou falando sobre a técnica. Eu estou falando sobre a técnica da gente. Eu estou falando sobre a técnica. Eu estou falando sobre a técnica. E esse segundo lugar, o outro aí. Calma, tudo bem como a gente faz isso. É assim que a gente pode usar um problema de gestão. A gente não pode ver a resposta com a gente. Quando a gente mudou nós. A gente já mudou o que a gente mudou para agora com a gente. Só que o momento tem. Mas se não for a gente mudou a gente. e não existe que ninguém faz a gente ou não existe que a gente ou não existe eles não existem mas eu já não sei eu já não sei eu já me disse uma coisa que eu tive eu já não sei eu já não sei se não é se você quer dizer que você você quer dizer que você Nós! Nós vamosenario ir embora. Eu não estou mal. Nós vamosorder isso É só isso É só isso Eu acho que não vai acontecer É que oizado que se fosse É por isso Eu acho que nós vamos no Brasil É só assim É só isso É só um ato Obrigado.